É lixo com diversas embalagens de provavelmente onde estava a droga, um laboratório de refina, achamos alguns equipamentos, inclusive um revólver, um revólver desmontado, onde as peças estão aqui, uma garroncha desmontada com algumas munições, aparentemente cocaína, pelo menos uma peça, mais algumas peças aqui dentro da caixa térmica, uma bloca aí com carregador alongado, com geração suprimida. Drogas, munições, armas e equipamentos para manutenção de armas. Esse é o resultado de uma operação conjunta entre os policiais militares da Rotam e os agentes da CORD, a coordenação de repressão a drogas do Distrito Federal. O saldo dessa operação é a captura de um indivíduo extremamente perigoso que tinha um laboratório montado dentro de um condomínio em Santa Maria. Brunoso, os policiais militares da Rotam, com compartilhamento de informações, receberam a notícia que no setor Totalville, o setor de condomínios que tem em Santa Maria, tinha um apartamento vazio, mas que tinha um movimento intenso, possivelmente tráfico de drogas. Essas informações foram compartilhadas com a Polícia Civil, os integrantes da CORD, Coordenação de Repressão a Drogas, e foram até lá fazer o monitoramento e observaram que o apartamento realmente estava vazio, mas tinha um entre e sai danado. Essa informação foi repassada para a gente, a gente fez, investigou, desenvolveu ali essa informação, entrevistou testemunhas ali, entrevistamos moradores, pessoas ali da região, e constatamos que realmente era verossímil aquela informação. Havia indícios de que no local havia circulação de pessoas estranhas, que não eram moradores. Os policiais então decidiram fazer a entrada no apartamento e lá encontraram um verdadeiro laboratório para refino de cocaína e crack, além de uma oficina para manutenção e também para adulteração de arma de fogo. No laboratório tinha uma pistola Glock com carregador alongado, várias munições, um revólver 38 e uma garrocha. No laboratório também foram encontrados vários indícios que levavam ao autor. O traficante, de vida extremamente perigosa, inclusive que já responde por tentativa de homicídio e também porte de arma, ele não estava na casa. E os policiais militares da ROTAM acabaram localizando ele nas imediações. Dentro deste veículo, estava até tomando uma cerveja, ele estava observando a situação policial e foi trazido ele, o carro e todo o material apreendido para a coordenação de repressão a drogas aqui no Departamento de Polícia Especializado. Ele está sendo autuado agora no tráfico de drogas, na posse das armas, posse ilegal de armas de fogo e também na condição de comércio, que engloba inclusive essa atividade clandestina de armeiro que ele estava realizando. A nossa intenção, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, é atrasar o bandido. Quando tem essa força conjunta, o bandido tem muito mais a perder do que a sociedade. Death Alerta, jornalismo que sempre é uma seta. Ah! Ah! Ah!